Quero, em primeiro lugar, colocar assim com muita tranquilidade, com muita transparência. Estamos muito felizes nos 100 dias de ter feito muitas ações. E o mais importante, fizemos ações, como eu disse, na área da saúde, na área da educação, da segurança, na área social, enfim. Foram várias ações que foram demonstradas, muitas, muitas de fatos relevantes. Nós falamos do pronto-socorro, falamos da contratação de mais médicos, falamos das reformas necessárias, enfim. Agora, fomos desde ações menores, ações médias, até ações grandes, mas todas são relevantes. Porque, como eu disse, o que importa? O que importa é quem recebe essas ações. Para uma dona de casa que está lá no bairro Jardim Sul, receber uma cesta de alimentos é tão importante quanto a construção de um posto de saúde em um determinado bairro. Porque, para ela, aquele momento é aquilo que ela precisava para resolver o problema, matar a saúde dela. E nós temos muito mais ações que estão acontecendo. É um governo que vocês da imprensa sabem disso, são sempre meus parceiros, para que nós possamos fazer esse chamamento de levar esse compromisso. O mais importante de tudo isso é realmente essa vontade de querer acertar, de querer fazer as coisas e de ter paciência para receber críticas daquilo que erramos. Eu volto a dizer aqui, como eu já disse aqui hoje, é errar, podemos errar sim. Porque somos humanos, nós estamos fazendo de forma correta, estamos lutando para que nós possamos conquistar. Temos a questão da saúde bem enfrentada, melhoramos, atualizamos a questão da fila de espera com exames. Só para vocês terem uma ideia, nesses três primeiros meses, nós já gastamos mais de 3 milhões, porque foi gasto no governo passado, ao longo dos 90 dias de governo. Nós já gastamos muito mais na área de educação do que foi gasto e fizemos gastos importantes. E de onde vem esse recurso? Que é importante dizer, olha, vem da compras bem feita, conseguimos economizar mais de 400 mil reais por compras de uniformes escolares, conseguimos viabilizar muita economia com a questão do combustível, mais de 30% já foi economizado. Isso tudo é recurso que, ao sobrar, vai realmente para as pessoas. E eu aproveito, inclusive, a oportunidade do que foi cobrado. Nós falamos a questão aqui, não foi colocado, mas eu faço questão de dizer, para todos vocês, no nosso governo, o que tem de sido feito, nós não temos aumentado em nada os gastos. Ao contrário, nós temos reduzido. O que nós temos feito é um melhor gasto e ampliado esses gastos na área da saúde, da educação e, especialmente, na área da cidência.